A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É um prazer imenso participar de uma festa, comunidade brasileira. Cantou o seu Jorge, uma organização tão ótima, muito bom. Começou bem. Sempre começa bem e termina bem na festinha. Sempre começa bem e termina bem. Pode começar de ponta cabeça ou não, tá tudo bem. E qual é o seu recadinho pra Julianinha dessa festinha tão bonitinha? Julianinha, depois da festinha, a melhor relaxadinha é uma ioguinha. Ou mais uma festinha. Tô esperando a próxima, hein? Música Você veio na outra festinha? Vem. Tava demais. E essa tá muito boa também. Música Música Mais uma vez na festinha. Adora a festinha. A festinha é o melhor lugar que você pode discutir. O sambinha, com pagodinho, tudo no diminutivo, mas muito grande. Tudo perfeitinho, galera. Tudo perfeitinho. E um beijinho pra galera aí. Tell me a barra. Ai, tell me a barra. Música 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 Muito feliz de fazer, de estar aqui na festinha. Muito feliz. Muitos e muitos mais eventos. Juliana, super nice. Manda um recadinho pra Juju. Juju, I love you. Música Boquecinha, buguecinha Boquecinha, boquecinha Boquecinha Música Oh E Oh E...